Olá, pessoal. Essa é a minha primeira história sobre Duolingo. É chamado The Passport. Por favor, isso é uma re-recording, porque eu tinha o microfone sobre a narrativa actual. Então, eu vou deixar o microfone fora. E vamos começar, não é? O passaporte Vikram está no aeroporto com sua esposa, Priti. Ah, não! Cadê meu passaporte? Não está aqui. Vikram Não está na minha bolsa e não está na minha jaqueta. Meu passaporte está no táxi. Vikram corre atrás do táxi. Vicky, não! Priti corre atrás de Vikram. Ah, não! O táxi não está aqui! Temos um problema! Vik, seu passaporte não está no táxi. O passaporte está na sua mão. Ah! Obrigado, meu amor! Aqui. Obrigado. Nu. Meu amor... Ah, não! Levante a 봐요. Vamos lá. Bonita. Vamos lá. Tchau.